Sai governo, entra governo e lá está a pauta. Aumentar os investimentos em educação, mas quanto desse dinheiro público que é aplicado nos estudantes retorna para o governo? Uma pesquisa inédita conseguiu responder essa pergunta, Olivia Freitas. Dos cinco anos que precisa para se formar em administração, Davi concluiu três. É um dever para mim ser responsável e comprometido para que eu possa aproveitar de todas essas oportunidades e para que no futuro, com certeza, eu consiga dar aos meus filhos muito mais do que os meus pais puderam me dar. Ele é aluno da Universidade Federal de Itajubá, no sul de Minas. Todos os anos, 1.100 estudantes se formam por lá. Mas afinal, de tudo que o governo investe, quanto volta para a sociedade? A própria instituição fez as contas. Para cada real investido na universidade, o estudante recebe R$ 3,28 em renda ao longo da vida. Os pesquisadores consideraram que 30% de tudo que o profissional receber serão pagos em impostos. Multiplicado por todos os formandos em um ano, significam R$ 214 milhões. É quase o mesmo valor do custo total da universidade no mesmo período. Mais educação, pessoas com maior renda, pessoas com maior renda pagam mais impostos, mais impostos financiam a manutenção da universidade pública de qualidade. Outras instituições no país, como a Universidade Federal do ABC, na Grande São Paulo, pretendem replicar o estudo. Metade dos alunos por lá veio da escola pública. Investimento em ciência, tecnologia e ensino público, eles são, na verdade, uma grande poupança e solução de problemas que as sociedades modernas e as sociedades desenvolvidas apostam mesmo em tempos de crise. Mais de 90% de toda a pesquisa científica realizada no país acontece nas universidades públicas. Esse retorno, embora difícil de medir, é considerado estratégico para o Brasil. 2020 foi um exemplo disso. Quando o mundo se deparou com um novo vírus, logo vieram os testes e em tempo recorde as vacinas. Saíram na frente as nações que mais investem em ciência e pesquisa. Não consegue avançar sem ter educação de qualidade, que permite a geração de ciência, que se transforma em riqueza através da tecnologia inovadora, que garante às empresas e aos países competitividade. É uma riqueza, é um círculo virtuoso que não tem fim. Então, vamos lá.